Bem, agora nós continuamos com as outras questões, mais algumas questões também do seu simulado. Lembrando que eu vou seguindo a ordem aí que eu considero mais didática, que também simulado não é só resolver, ter uma boa nota, mas é também aprender, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá comigo, mais algumas questões. Mas trago para você a questão 1 que abre esse simulado. Um texto da professora Marisa Lajolo. Será errado dizer que a literatura é tudo aquilo que cada um de nós considera literatura? Por que não incluir num conceito amplo e aberto de literatura as linhas que cada um rabisca em momentos especiais? Ou aquele conto que alguém escreveu e está guardando na gaveta? Por que excluir da literatura o poema que seu amigo fez para a namorada, só mostrou para ela e para mais ninguém? Por que negar o nome de literatura aos poemas mimeografados que o jovem autor vende para a plateia depois do espetáculo na feira hippie de domingo? Esses textos não têm a mesma cidadania literária que o romance famoso com crítica no jornal e comentado na escola? Então veja que é um texto provocativo, uma série de perguntas instigantes para chamar a atenção, a discussão sobre o que é literatura. Então veja o que a questão nos traz. A polêmica que sempre permeou e ainda permeia os estudos da literatura é como definir o fato literário. O que é um fato digno de se tornar literatura? Assim, a partir da leitura do texto de Marisa Lajolo, infere-se que um dos princípios da literatura é ser esta o quê? Bom, então infere-se. Então, na verdade, quando você fala sobre uma inferência, qual é a dedução que nós podemos fazer aqui no texto da Marisa Lajolo? O que vem a ser literatura? Tá bom? Então é fundamental entendermos aqui, ó. Então é ser esta a literatura dona de conceitos estanques. Pode parar por aqui. Veja, conceitos estanques são aqueles conceitos que são, assim, independentes, bloqueados, já categóricos, assim, imutáveis. Não. Aqui, na verdade, com esse texto, nós podemos inferir que ela está trazendo o quê? Exatamente. Vamos abrir um pouquinho mais o conceito do que pode ser literatura. Então a letra A está falsa. B. Uma forma artística que representa a realidade. Temos com material expressivo o uso da linguagem verbal. Aqui é interessante. Podemos pensar nisso. Então, a realidade pode estar aí presente num texto escrito lá para a namorada, ou de um conto que ficou na gaveta e nem saiu. Seria algum tipo de forma de expressão pela linguagem verbal escrita. Eu gostei desta letra B. Vamos ver as outras. C. Uma forma de expressão que expõe a visão do autor, sem se preocupar em estabelecer um diálogo estético com a realidade. Não. Ela citou textos que têm algum tipo de vínculo da realidade. Aí, uma carta de amor, um poema de amor, alguma tentativa de expressar a realidade. Fora. Então, aqui a letra C. D. Dona de uma linguagem desvalorizada por instituições escolares, acadêmicas e outros círculos menos intelectualizados. Não. Aqui não é o foco do texto da Marisa. Responsável por despertar o relaxamento e o prazer ao levar o leitor a não pensar em mais nada. Perceber que pode apenas ler sem que seja necessário fazer reflexões ou análises. Isso aqui é o maior absurdo. A literatura nos leva à reflexão. Tá bom? Então, a resposta do exercício, de fato, vem a ser a letra B. Então, questão 1, a resposta vem a ser a letra B. Ok? Bom, vamos adiante. Olha agora a questão de número 2, que eu trago agora também. Aí, para você ver. Tá bom? Então, no seu material, acompanha lá. Leia o texto de Vinícius de Moraes, que durante seu momento de criação busca, nas possibilidades da língua, compor o seu texto. Esse universo, esse anunciado está um pouco truncado, mas dá para seguir na leitura do texto do Vinícius de Moraes. Aí, grande poeta brasileiro, um dos nossos grandes poetas surgidos lá nos anos 30, né? Do lado de Cecília Meirelles, aí também o grande Drummond. Bom, o aprendiz de poesia. Uma noite. Eu tinha 17 anos. Otávio de Faria, que era outro também poeta, e eu fomos tocando a pé da Galeria Cruzeiro até a Gávea, ali no Rio de Janeiro, onde ficava a minha casa, na rua Lopes Quintas. Bom, lembro-me que à meia-noite brilhava uma lua como nunca vi mais cheia. A cabeleira solta, os seios nus, o olhar de louca me varar o peito de súplicas. Veja que o texto ficou mais quente. Ele está se referindo aqui à lua, mas de uma forma diferente, né? De uma forma mais conotativa. Deixei Otávio de Faria no seu bonde de volta e subi a Lopes Quintas, rumo à casa. O sossego era perfeito, total o sono do mundo. Só às vezes, subitamente, dos espaços, descia um braço de vento que varria as folhas secas da rua. E empinava papéis velhos. Em casa, galguei rápido as escadas para o meu quarto no primeiro andar. E fui sentar-me ofegante à escrivaninha, antiga, a mesma que tenho hoje. A mesma que suportou na infância o peso da minha ambição de ser poeta. A janela estava aberta e, em sua moldura, a lua viera a se postar. Os olhos cravados em mim. Bom, aí continuou o texto dizendo assim, não sei como foi, mas sei que foi diferente de tudo o que sentia antes. Meus ouvidos, como conchas, pareciam recolher os ruídos mais longínquos do mar que estilhaçava em mim. Meu ser volatizou-se, ficou mais claro, agora para a lua, transformado ele próprio em substância. Aí, Lunar, faltou até o acento ali, né? E comecei a escrever, como nunca antes, liberto de métrica e rima, algo que era eu, mas que era também diferente de mim. Algo que eu tinha e de que não participava, como um fogo-fato, aquelas combustões instantâneas, assim, espontâneas, que se dão na natureza, né? A crepitar da minha carne em agonia. Linha por linha, como psicografado, o poema, o meu primeiro poema, começou a brotar de mim. Tá bom? Então, depoimento, gente, agora falando de como mais ou menos foi surgindo a sua carreira como poeta. Um texto em prosa, né? Olha só. A palavra é matéria-prima da arte literária. Afinal, é o modo como o autor usa a linguagem que se constrói a estética, que conduz seu leitor a outro universo, promove reflexões, enfim, encanta e desencanta. No fragmento anterior, há palavras que abandonam o seu sentido literal, como se pode constatar em... Então, são palavras usadas no seu sentido figurado. O que você acha? Eu tinha 17 anos. Linguagem denotativa, ele tinha 17. 17 é 17 mesmo, né? Nada de um sentido figurado. Então, manteve aqui o sentido literal. B. Não sei como foi, mas sei que foi diferente de tudo que sentia antes. Também você está aqui no sentido literal. Não se abandonou o sentido literal, o sentido denotativo. C. Otávio de Faria e eu fomos tocando a pé da Galeria Cruzeiro à Gávea. Novamente, aqui é algo bem factual, contando o que eles fizeram. Fui sentar-me ofegante. Veja, isso é próprio, já está cansado. A escrivaninha antiga, a mesma que tenho hoje. Não pode ser, só pode ser a letra E, né? Ou erramos a questão. Mas acho que é a letra E mesmo. Olha lá. Brilhava uma lua como nunca havia anais cheia. A cabeleira solta, os seios nus. Veja, a lua com cabeleira, talvez seriam até algumas nuvens. Os seios nus. Então, a personificação da lua. Então, aqui é uma linguagem mais figurada. Então, se abandonou o sentido litoral e se buscou o sentido figurado. Então, a resposta do exercício vem a ser a letra E. Então, essa foi a sua questão de número 2. Valeu? Vamos seguir adiante? Olha a questão de número 10 que eu trago para vocês. Então, aparece um texto, agora um texto teatral, vestido de noiva, uma das peças mais importantes da dramaturgia brasileira. Foi encenada pela primeira vez em 1943. Então, é um texto que se dá aí entre diálogos. A gente agora fala dos personagens. E olha só como você pode perceber, há vários textos que estão aqui, fragmentos que estão entre parênteses e até coloquei aqui em itálico. Esses textos que estão em parênteses e itálicos são as rubricas. Esse texto não é para ser encenado, mas dá uma indicação de como se deve ser a fala da personagem, a montagem, por exemplo, do cenário, como é que devem ser as reações. São dicas que o autor dá, de repente, ao diretor da peça, aos atores que farão os papéis dos devidos personagens. Então, olha só. A Laide vai falar aqui. Quero falar com a dama Eclesi. Ela está. Fala a primeira mulher que uma das três mesas faz paciência. A mulher não responde. A Laide, com certa angústia. Padre Eclesi, está. Pode me dizer. A Laide do Conegiano. Não responde com doçura. Não quer responder? Então, continua todo esse texto, gente. E olha só que ele está sempre com essas rubricas. Então, quando ele vai ser encenado, você não vai ver estas falas. Isso aqui não vai ser falado, mas é desse jeito como vai ser encenado. Então, essas são as chamadas rubricas. Está bom? Bom, então, olha lá. Agora a questão diz bem assim. Escrita e encenada em 1943, vestido de noiva, revolucionou o gênero dramático do ponto de vista estético e estrutural, pois sua lógica conduz o público a um estado de perplexidade jamais visto até aquele momento. A partir da análise do fragmento acima, observa-se ser este um gênero o quê? Letra A. Que se desenvolve a partir de versos. Não. O texto não está em verso. O texto está em prosa e são agora aí diálogos que você vai observar. Está fora, não é? B. Em que são escritos para serem ouvidos? Não. Na verdade, são textos, são textos, são textos para serem vistos também, não é? Agora dentro de um palco. Então um texto é feito para ser encenado. Está bom? C. Que pode ser classificado em lírico e cômico. Não. É um texto dramático, como já vimos. Agênero dramático. Teatro é a literatura que sobe ao palco para colocar a vida em cenas. Letra D. Que elimina a mediação entre leitor e texto. Interessante, porque agora um texto que é dramático, não existe a figura do narrador, o sujeito que conta a história. A história surge da boca dos próprios personagens através dos diálogos estabelecidos. Pode ser a letra D. Fizemos a letra E. Que necessita de um narrador. Não. No teatro não existe alguém com a função de contar uma história. A história surge normalmente da boca dos próprios personagens. Por isso que a resposta do exercício vem a ser a letra D. Está bom? Então esta foi a sua questão de número 10. Ok? Adiante, vamos lá. Vamos ver a questão de número 7. A questão de número 7 traz um lindo poema, famoso, do Carlos Drummond de Andrade. O nosso poeta mais importante da literatura brasileira e normalmente de presença constante nas provas do Enem. Drummond já caiu até em questões de matemática, em questões até mesmo da história, da sociologia, em textos que foram reproduzidos na sua prova. Então, grande poeta, o grande poeta da literatura brasileira. Está bom? Então, olha só. Infância. Então, texto de certo traço autobiográfico. Isto é, o eu lírico traz muito do próprio Drummond. Meu pai montava cavalo. Ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Cuidado no detalhe, gente. Cozer com Z é cozinhar. Cozendo com S é costurar. Então, minha mãe ficava sentada costurando. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras. Li a história de Robson Crusoe. A obra fundamental do Daniel Defoe. Cumprida a história que não acaba mais. No meio-dia branco. Aí você muitas vezes fazia de luz uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. E nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso. Café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde, menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe, de sua família. Do náufrago, Robson Crusoe. Então, um texto bem memorialista. Valeu? Bom, olha lá. Para interpretar um texto, especialmente os de gênero literário, o momento de sua produção deve ser levado em conta, pois a literatura situa aspectos do contexto. A poesia lida de Carlos João de Andrade mostra o quê? Então, um texto que fala sobre a infância, aí agora, do autor. Então, repito, aqui a gente sabe que autor e eulírico são coisas diferentes. O autor é o criador. Eulírico é a criatura. Só que, às vezes, esses elementos podem se misturar. O que aconteceu neste texto, sim. Então, a poesia lida de Drummond mostra aqui, letra A. O poeta rememora a sua infância, marcada pelo uso do tempo presente. Veja que nos verbos que aparecem, são verbos até no pretérito imperfeito. Meu pai fazia, minha mãe fazia. Então, há uma prevalência dos verbos no tempo passado. Falsa, letra A. Bom, letra B. A infância do poeta caracterizou-se pela diversidade de acontecimentos. Não. Veja, quando ele fala, eu fazia isso, eu fazia aquilo, então, era uma ação que se repetia no passado. Então, o uso do pretérito imperfeito, indicativo, mostra ações que são recorrentes no passado. Então, por exemplo, uma vida no campo não proporcionava, talvez, uma grande diversidade. Por mais que até ela viesse a ocorrer no texto, você não observa. Então, uma vida até, ele retrata muito a rotina. Meu pai que saía todo dia para campear, minha mãe que ficava costurando e cuidando das crianças. Bom, o menino se reconhecia em Robson-Cruzé, pois ambos tinham uma vida agitada. Não, ele chegava ali, mas não há informações que dizem aí para isso. Aliás, até no Robson-Cruzé, é uma história muito mais empolgante. Tem alguém que se perde, fica lá em outra ilha, em outro lugar, era um álfagos. D. O menino fugia da monotonia da solidão ao embarcar nas histórias de Robson-Cruzé. Daí sim, história comprida, que não acaba mais, tanta coisa. Então, aquela coisa de você se identificar com a literatura, e literatura é uma forma de passar o tempo. Pode ser a letra D. Letra E. A quebra da ordenação dos tempos verbais e passado para o presente leva agora o menino na agitação cotidiana para a monotonia das histórias de Robson-Cruzé. Não, exatamente é o contrário. A monotonia da sua vida era quebrada com aquelas histórias da aventura lá atrás. Bom, então está falsa. A resposta do exercício efetivamente vem a ser a letra D. Então, essa foi a questão de número 7. Valeu? Bom, vamos ver agora a questão de número 9, que aparece para vocês, que nos traz o seguinte. Olha só. Lê um fragmento do poema épico Caramuru, em que o eu do texto ocupa um posicionamento de observador. Caramuru, do Santa Rita Durão, uma obra, uma epopeia, gente, lá do século XVIII, num período que nós chamamos de arcadismo ou neoclassicismo. Tá bom? Olha só. Canto primeiro. De um varão em mil casos agitado, um homem, né? Que as praias descorrendo do ocidente descobriu o recôncavo afamado, recôncavo baiano, da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar soube a fera gente, o valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço o herói que nela é forte. Então, o texto agora, Santa Rita Durão falando de Diogo Álvares Corrêa, lembrando bastante os Lusíadas lá de Camões, né? Bom, Santa Rita Durão homenageia, através da sua narrativa, o grande feito de Diogo Álvares Corrêa. Aí o caramuru. O descobrimento da Bahia. Poema épico, uma epopeia que garante seu gênero por ser um texto que ressalta a figura de um herói, Santa Rita Durão. Não, Santa Rita Durão é o autor. Bom, estrutura-se com verbos e pronomes na primeira pessoa. Não, é mais na terceira pessoa, de modo geral, falso, né? Letra C. Canta os feitos, destacando a grandeza dos homens, tá certo? Sobretudo as grandezas lá do Diogo Álvares Corrêa. Letra D. Pressupõe a presença de um leitor amante das guerras. Ele não pressupõe, ele só traz isso, né? Bom, letra E. Apresenta o narrador, o qual conta a história em prosa. Ele conta a história em verso. Lembrando que na epopeia, a epopeia nos traz uma narrativa colocada em verso. Então a resposta do exercício vem a ser aqui a letra C, tá bom? Então essas foram as mais questões aí que nós fizemos. Agora, então, na primeira parte, as três questões fundamentais e agora mais cinco questões fundamentais também que você tem, agora do seu simulado Enem. Valeu, gente? É isso. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.